Gostaria de ver tipo um filme de zumbi aqui no Brasil e a galera numa favela, num morro, tendo que segurar a onda. Como é que a galera numa favela maneira dessa, tipo uma Rocinha, uma galera que fica preso, sei lá, em cima, segurando a onda de lá, se passa todo. Seria maneiro, um jeito de você brasileirar a coisa com uma coisa mais... É, que tipo de filme você acharia maneiro de ver no Brasil? É uma boa ideia, cara. Um filme de zumbi, apocalipse zumbi, assim, numa favela do Rio. Porque favela dá certo, né? Cidade de Deus, tropa de elite, o pessoal gosta de favela e tudo mais. Então você junta as duas linguagens. Aí de repente um cara que tava dando uma batida lá, tipo um capitão nascimento, fica preso numa boca de fumo junto com os traficantes, aí estoura o apocalipse zumbi. E todos os zumbis, eles têm armas também, porque eles são traficantes que se tornaram zumbis. Imagina que, assustador, um zumbi atirando. Mas aí já não... Um zumbi com uma AK-47, assim, empenharada. Não faz muito sentido, né? Não, não faz sentido, mas o zumbi não ia saber mirar e atirar. Ele ia atirar sem querer. Então você vai estar correndo zumbi e, tipo assim, eventualmente vem um tiro do seu lado. É assustador pra caramba. Mas o zumbi, o cérebro dele morreu. Ele não ia segurar uma... Não, ele ia ficar tateando, assim, em algum momento ia sair um tiro, entendeu? É porque, às vezes, em alguns parágrafos de zumbi, eles usam que o zumbi ainda tem uma memória corporal das ações que ele costumava fazer bastante quando vivo, entendeu? Então ele meio que instintivamente, alguns zumbis nesses filmes seguram um garro. Se é um cozinheiro, ele fica tentando cozinhar alguma coisa, sabe? Se for um cara que mexia muito com a arma, ele fica instintivamente... É, poderia ter essa. Agora, você tá na boca de fumo, imagina um zumbi cheirado, assim, tipo... Porque ele tinha drogas, entendeu? E daí ele cheirou cocaína e ele se tornou zumbi. E daí ficou com aquela memória muscular de quando ele morreu, que ele estava cheirado. E daí pensou um zumbi muito louco, assim, tipo, com pó no nariz e correndo e... Isso não existiria também, né? Ah, eu acho que porque o pessoal fez um filme de urso que cheira pó, por que não existia um zumbi? Porque o urso tá vivo. É uma história real, não é? É, esse urso... É real, mas é exagerado, né? Ah, sim, claro. Mas é uma notícia, né? É. Mas agora o zumbi... O pó não teria efeito nele, entendeu? Porque ele já tá morto, né? Por que não? Ele tá morto. Porque ele morreu. Mas o que que faz o zumbi se movimentar? É o vírus? É o vírus. Mas o vírus não é um organismo? Ele não se nutre da parte biológica do zumbi? E se tem cocaína no sangue do zumbi, o vírus vai se nutrir daquele sangue também e vai ter movimentos mais rápidos, mais fortes. É um bom argumento. É, esse é um argumento de quem quer muito vender essa ideia, né? Pra um estúdio cinematográfico. O zumbi da Guerra Mundial Z, então, é isso? Que é os caras que correm, né? O zumbi ligeiro pra caralho. É, esse filme seria um filme que eu pararia pra assistir, cara. Um zumbi... Mas eu tenho certeza que a maquiagem não ia ser tão legal, porque é difícil. Sim. Pra fazer um zumbi, você tem que usar computação gráfica e maquiagem. Você tem que fazer os zumbis buracados e tudo mais. E eu tenho certeza que aqui ia ser tudo uma maquiagem, assim, meio, tipo, aquelas coisas pingando, assim, e tudo mais. Sim, mas... Ou eu tô tendo preconceito na realidade, assim, como no filme brasileiro. Dá pra fazer na maquiagem, segurar. É só se você for fazer alguma cena que ele é partido ao meio, ou alguma coisa assim. Você pode usar uma computação gráfica, mas só eles se mexendo, andando, dá pra você segurar na maquiagem. Ou pode fazer um filme de terror psicológico com zumbis, que ele não vai aparecer. Tipo um... aquele bird box, que não aparece o bicho em nenhum momento, mas você fica cagado de medo, assim, tipo, caralho. Então dá pra, às vezes, fazer um filme de zumbi que não precise gastar nenhum dinheiro, entendeu? Que você seja só as pessoas na casa e som de zumbi, pô. É, mas isso é meio... A técnica do tubarão. Essa é a técnica de quem gastou, não tem dinheiro pra fazer a parada e gastou meio... O Brasil, ele não tem tanto orçamento pra fazer um filme. Eu botaria uns três ou quatro zumbis aparecendo, mas você não vê multidões de zumbis, não tem nada, e você só tem a impressão. Vamos dizer que a gente fica preso aqui, e o filme basicamente se passa da gente sabendo que o caos tá acontecendo lá fora, mas não mostra exatamente, sabe? A gente só segura na atenção daqui, e aí no meio entra um sobrevivente, sabe? Isso é muito bom, cara. Isso é bom demais, cara. Eu tinha até uma ideia, olha só essa ideia do filme, que eu até sugeri pro Yuri, uma época, de um filme que se passa só num podcast. Ele falou, como que a gente faria um filme do Ben Hur podcast, não é mesmo? Só se passa aqui. A gente recebe um convidado, talvez, aqui, no... O filme só se passa num cenário do podcast, entendeu? Daí o convidado meio que ou se mata, ou pega todo mundo com... Você lembra que eu sugeria como refém, a gente tem que segurar a onda, ele fala que vai matar todo mundo. Ao vivo, ele fala, não pode desligar, tá ao vivo. Não pode desligar, e a gente tem que meio que segurar a onda só. E é no dia que a gente estreou o estúdio novo, que ninguém sabe onde fica, né? É isso, a gente inventa uns artifícios assim pra justificar, porque a gente fica trancado aqui com o cara. É interessante, é interessante. E daí o cara que vem com ele, que é tipo o amigo do Felker ali, fica lá com ele, com o Tony, com a Jessica, Ah, mas ali... É, pode ter várias variações. É, e seria um filme barato também, né? É isso. Porque só mexeria com a imaginação. Exato, exato. Só com a tensão e com o diálogo, entendeu? Mas eu sinto que, às vezes, tem que ter uns atores que não tem aqui. A gente tinha que desenvolver uns tipos de atores maneiros. Cara, eu acho que ator tem bastante, cara. Ator que mais tem. Mas não tem um The Rock, por exemplo. Ah, deve ter, cara. Aqui? Deve ter, deve ter. E ele não tá nunca numa novela? Nunca tá numa novela? É porque a galera vai no básico, né, cara? Vai no que funciona. Tem que ser só ali a Jade Picon, entendeu? Tem que ser só a atrizinha bonitinha. Não pode colocar um The Rock, porque não vai funcionar direito. E também o The Rock, muita gente veio do WWE, né? O Július, o... Como que é o nome do Július? O Chris? Terry Crews. Terry Crews, Terry Crews. Esse pessoal veio tudo do WWE. E não tem algo como o WWE pra revelar essas pessoas meio exóticas, assim. É, meio... Tipo, fortes, muito grandes. É, tipo um tipo Rambo. Um Rambo. Um Schwarzenegger, um Stallone, vamos dizer. É um homem muito forte. Não é isso, um Vin Diesel da vida, entendeu? Sim, não tem. Sabe? Um cara que é realmente... O que você fala? Esse cara pode interpretar. Você compra, né mesmo? Esse tipo de personagem, assim, né? É, porque não vai ter público pra ver, cara. É um cara, tipo, careca e enorme. Mas, peraí, a gente fica preso nessa... A gente não testou isso ainda. Não, mas não é que não vai ter público. É que as produtoras pensam, não vai ter público. Vamos no tranquilo, vamos no seguro. Daí fica um filmeca, cara. É, essa que é a armadilha. Fica o filme da comédia do... Sei lá, cara. É sempre o Rassum e tem outra gordinha também. São só esses dois. É, agora o Rassum e a Mel Maia. Acho que a Mel Maia entrou também pro filme do Rassum. De vampiro, de terror, Halloween, assim. Aquela Fabiana Carla. Não conheço, cara. Eu vi a Mel Maia, cara. Peraí, põe aí, já que a gente pode botar tudo.